Boa tarde internautas da JMV TV, começando na telinha do seu computador mais uma edição do JMV Notícias desta terça-feira, hoje dia 25 de outubro do ano 2011, aproveitando já, cumprimentando todos os aniversariantes desta terça-feira, muita paz, muita saúde para todos os internautas que estão de aniversário hoje. Os destaques desta edição, acidente em Blumenau deixa motorista em estado grave. Operação Festas de Outubro registra 33 mortes nas rodovias federais de Santa Catarina. Mano Menezes convoca a seleção na manhã de quinta-feira para o jogo com Gabão e Egito. Demutran apresenta palestra sobre educação no trânsito. Alunos da Escola Polidoro Santiago, aqui de Timbó, realizam atividades alusiva à Semana Bucal. A Donep promove jantar para empresários. Prefeita de Jaraguá do Sul é condenada à perda dos direitos políticos por um período de três anos. E ainda nesta edição, uma entrevista com a repórter Neila Daronca, entrevistando aqui no JMV TV, o pró-reitor de ensino de graduação presencial da Unia Selva. Vai falar sobre o curso de engenharia da computação que a Unia Selva está lançando. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. A Administração Municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da Escola Úrsula Krieger e da Unidade Educacional Infantil Arapongas e a ampliação da Escola Básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pêncil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da Unidade de Saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br JMV Notícias. Vamos com a previsão do tempo para quarta, quinta e sexta-feira. Vi lhe colocando aí na telinha do computador a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Vamos ter mínima 18, máxima 26 graus, né, temperatura. E a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não deve chover segundo a Climatempo. Para quinta-feira, mínima 13, vamos ter uma temperatura mais baixa aí na quinta-feira, aqui em Timó, região, tempo bom para quinta-feira, sexta-feira. A previsão também é de repetir a de quinta-feira com mínima 13, máxima 26, sol e não chove. Não está aparecendo na telinha, mas estou com a previsão aí do tempo para sábado. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão para Timó e região para os próximos dias. Uma informação que vem lá de Blumenau, um acidente entre um Corsa e um micro-ônibus e duas motocicletas deixou o motorista do Corsa, Davi, Cristiano Almeida, de 26 anos, em estado grave. A colisão foi hoje de manhã por volta das sete da manhã na Via Expressa, lá na Itopava Norte, em Blumenau. Chovia no momento do acidente, longas filas se formaram nos dois sentidos e conforme informações da Guarda Municipal de Trânsito, lá de Blumenau. O Corsa seguia no sentido centro-bairro, quando o motorista teria perdido o controle, atravessado o canteiro central e atingido o micro-ônibus e as motocicletas. O carro ficou completamente destruído nesse acidente lá na Via Expressa, hoje pela manhã. E a operação Festas de Outubro da Polícia Rodoviária Federal foi encerrada domingo e registrou 33 mortes nas estradas federais de Santa Catarina, uma a mais do que no ano passado. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 884 acidentes aconteceram em 18 dias. De 6 a 23 de outubro, o total de pessoas feridas chegou a 558. Caminhões estiveram envolvidos em 61% dos acidentes. E de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, 35% das mortes ocorreu na BR-282. E 30% na BR-470, saiu os dados da Polícia Rodoviária sobre a Operação Festas de Outubro, somente as mortes registradas nas rodovias federais de Santa Catarina. Dois homens com idades de 24 e 19 anos foram presos em Blumenau ontem à tarde, após terem jogado objetos para dentro do Presídio Regional de Blumenau. Foram jogados vários torrões de maconha, um celular e um rolo de fio de nylon. Com eles, os policiais militares ainda encontraram 12 serras de corta-ferro, 6 brocas e 7 carregadores para celular, uma faca, um torrão de maconha, 5 celulares e 5 molas para estourar o concreto. Os dois foram levados para a central de polícia. Lá foi constatado que um deles era foragido da Penitenciária de Chapecó. Já ficou por ali mesmo, né? Já foi fazer companhia aos demais lá no Presídio Regional de Blumenau. Nós estamos ainda com as informações. A Polícia Civil de Lá se apresentou na manhã de hoje, quatro pessoas supostamente envolvidas em uma quadrilha suspeita de comandar o tráfico de drogas em algumas regiões de Santa Catarina e do Paraná. O bando tem pelo menos 18 integrantes e seria responsável por distribuir entorpecentes em Lages, Tijucas, Itapema, Balneário Camboriú e Foz do Iguaçu, no Paraná. Os outros quatro presos são Franciele da Rosa, 25 anos, e Jair Erikson de Oliveira, 29 anos, capturados hoje em Lages, hoje pela manhã, onde nasceram Ivana Maia, Ivana Maia de idade não informada e natural de Foz do Iguaçu. E João Fernando Batista, 30 anos, de Florianópolis, preso na segunda-feira. A quadrilha estava na mira da Polícia Civil de Lages desde o começo de agosto, quando foram presos, sem flagrante, outros elementos que também estavam sendo monitorados pela Polícia de Lages. Uma outra informação, policiais militares Balneário Camboriú capturaram ontem um dos foragidos da Justiça mais procurados da região. Com ele foi apreendido um carregador de pistola com 10 munições. A prisão correu ontem à tarde em uma oficina do bairro Fazenda Itajaí, mesma localidade onde o foragido estava morando. De acordo com a PM, o rapaz de 20 anos é conhecido pelo apelido de Pulga e estaria envolvido num mundo do crime há pelo menos seis anos. Ele é suspeito de cometer homicídios de envolvimento em roubos na região de Balneário Camboriú. O rapaz estava foragido da cadeia pública de agronômica em Florianópolis. Segundo a Polícia Civil, atualmente Pulga estaria aliciando Menores para a prática de roubos. O foragido foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Itajaí. Depois do intervalo comercial, a repórter Neila Daronco vai conversar com o pró-reitor de ensino de graduação presencial da UniaSelv, o professor Francisco Fronza. Ele vai falar sobre o curso de engenharia da computação que a UniaSelv está lançando. Depois do intervalo comercial.